NETWEBÁTICAS Saudações, NetWeb Áticas! Boas pessoal eu sou o NetWeb, bem vindos então ao NetWeb System MeaBenchX. Estamos aqui com uma Beta, Open Beta de For Honor, um jogo da Ubisoft que sai já este dia, 14 de Fevereiro. Portanto, temos aqui... Epá, não deem à vossa namorar chocolates, flores, passem o tempo a derramar o sangue, a ouvir o som do aço a bater nas armas dos vossos adversários. Isto sim é de valor! Ou não, não leve isto muito a sério senão elas ficam zangadas e nem sequer tocam nos jogos. Portanto, o que é que eu vou fazer aqui? Eu hoje vou ver aqui o primeiro Cavaleiro. Portanto, temos três facções. Temos os Cavaleiros. Portanto, temos aqui os Cavaleiros, são estes três. Temos os Vikings, que são mais robustos. E temos os Shamurai. Portanto, três facções espetaculares para lutar contra as forças do mal. Ou ele lutar entre si. Ou fazer Conquer, conquistar Terry, etc. Tem vários modos de jogo. Este jogo é fenomenal. Eu estou a adorar a Beta. Já estive na Closet Beta, como vocês sabem. Agora estou na Beta e vou então fazer um gameplay com cada um dos personagens. Portanto, vamos começar com um Guardiã. A Guardiã. Eu vou só ler aqui um pequeno texto. Estive aqui. Portanto, os Guardiãs. Os Guardiãs são poderosos. Nobres guerreiros dedicados à defesa de sua terra e do seu povo. Mantendo o equilíbrio entre a defesa e o ataque. Portanto, eles são os mais equilibrados dos três disponíveis. Os Guardiãs usam armaduras de placas parciais com cota de malha de ferro e couro. Portanto, são bem robustos. Os Guardiãs empunham longas espadas montantes. Portanto, é espadas de um cavaleiro normal. Aquela espada enorme. De duas mãos. De forma, portanto, eles usam as duas mãos para segurar a espada. Para bloquear ataques inimigos e, se calhar, separar o corpo das almas menadas que se atravessam ali pelo caminho. Treinados para serem orgulhosos, leais e diplomáticos, os Guardiãs representam os mais nobres valores dos Cavaleiros. Muitos tentam porque são bem-sucedidos. Ora, os Guardiãs, o estilo combate, são Cavaleiros polivalentes. Eles percorrem todo o campo de batalha com as suas impressionantes e longas espadas montantes. Eles possuem um bom equilíbrio de defesa, ataque e são fáceis de jogar. Eu acho que sim. A dificuldade é fácil. Portanto, não é um personagem muito difícil de abater. E nós também temos que jogar bem para não sair abatido facilmente com este personagem. Tem um estilo de combate adaptável. Tem uma estratégia direta. Portanto, tem de chegar ali, apanhar a espada e pá! Vamos lá ao combate. Capacidades especiais, ataques de ombro indefensável e arremessos e habilidades fortes de interrupção. Portanto, temos os Guardiões e é uma espada longa, espada montante. A armadura personalizável. Portanto, temos vários modos de personalizar a armadura. E temos então o Guardião apresentado. Vamos então fazer um gameplay com este personagem. Portanto, eu vou escolher aqui o nosso personagem em visão geral do herói. Portanto, vamos fazer aqui. Aí está. Isto é um Guardião. Muito fixe. Parece um templário. Acho que é uma gaja porque estou a ver lá o rabo de cavalo. Ah, não sei. Os gajos também usavam os cabelos prévia de cores. Portanto, temos aqui as prévias de cores. As várias cores disponíveis no jogo que a gente vai utilizar. E pronto. Ora, vamos lá ver como é que nos vamos chafar aqui a jogar nisto. Portanto, partida rápida, multijogador. Partida rápida. Ganha acesso ao modo multijogador. Em frente de quem comanda a sua fação para ganhar acesso às atividades. Ah, aprende para a luta. E agora? Agora temos de escolher aqui o nosso personagem, certo? Sala de jogo, exatamente. Se estivermos para a sala de jogo, nós vamos escolher o nosso cavaleiro. E está. Pronto. Vamos então entrar no duelo. Vamos então ver como é que corre. Os controles não são muito fáceis de início, mas depois de nos habituarmos, tornam-se inseparáveis dos nossos CDs. Os nossos CDs já andam sozinhos, já comandam esta precaria toda. Aqui temos um samurai num duelo que também tem as espadas longas. Tem aqui um duelo com o cavaleiro e o viking por acaso está a assistir. Ronde... Portanto, Ronde de 1. Melhor de 5. Acho que estamos num contra 1. Vamos lá ver como é que isto faz. Isto aqui não é um bot. Portanto, defendemos. Muito bem. Tem uma posição de defesa bastante aceitável. Ou vai usar o de cima. Ok. Ou vai usar para o outro lado. Portanto, aqui também o bot é fácil. Portanto, defendemos. Vamos então passar ao ataque. Vamos lá para baixo. Vamos atrás dele. Anda, anda boy. Anda. Um ataque mais poderoso. Agora aqui a... Levámos bastante aqui a defender. Ok. Temos de correr e tal. O gajo de defender o carasso. Uou. Anda, anda. Vamos lá. Vamos. Vamos aparter o fogo. Os ataques mais poderosos tiram-nos mais vida. Usar o tipo de poder. Cai. Aí está. Portanto, vitória para o nosso cavaleiro. Mandamos o gajo para o precipício por esta falha aqui do mapa e o gajo deve estar caindo lá em baixo. Não se vê. Claro que a gente não vai atrás dele, não é? Está bastante fixe porque podemos usar o cenário para eliminar os inimigos. Agora temos aqui a ronda 2. Agora vamos já direto a ele. Aí está. Vai cair. Aí está. Muito rapidamente despachamos este bot. É claro que é um bot contra outros jogadores. Se calhar torna-se muito mais divertido. Certamente porque podemos demorar montes de tempo até vencer o adversário. Portanto tornam-se combates duelos fantásticos. E temos aqui então... Vamos tentar aqui... Andá! Andá! Vamos tentar descer as quedinhas. Parece que está a descer as quedinhas. Vamos encostá-lo aqui. Ui que isto está a ficar... Está a ficar a morte. Vamos. Andá! 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 Olha o gajo! Olha o gajo! Atentado nos mantém! Vai conseguir! Vai conseguir! Vai conseguir! Vai conseguir! Se calhar não! Estava a tentar posicioná-lo aqui mesmo nesta zona. Para mandá-lo daqui para baixo. Ainda tem ter... Se cá tem alguma animação aqui com o fogo. Não sei. Mas pronto. Você proveu o seu valor. Agora você pode acessar as atividades de multijogador. E participar na guerra das facções. É isso que nós vamos fazer. Portanto. Já estive aqui a mostrar há mais ou menos como é que o cavaleiro funciona. Igual vamos então jogar guerra de facções. Portanto. Agora contra outros jogadores. E contra também... Exatamente. Portanto. Eu vou jogar com os samurais. É muito mais fixe. O jogo está muito bem estruturado. Temos regalias ao ganhar os duelos. Expandimos o nosso terreno. Portanto. A zona conquistada. E pá. Isso causa além de vários tipos de jogo. Territórios. Rounds. E temporadas. As atualizações ocorrem a cada 6 horas. As atualizações. Portanto. O jogo tem temporadas. O que é bastante fixe. O que vamos tentar... Last time player. Portanto. Vamos tentar... Fazer aqui um bom jogo. Está aqui a avançar. A gente não precisa de saber nada disto. A gente descobre por nós próprios. O que é que vamos fazer? Eventos. Duel e briga. Domínio. Vamos para domínio. Duel e briga. Vamos para domínio. Eu gosto bastante de domínio. Ok. Temos aqui alguns. Jogadores. Jogador contra IA. Jogador contra jogador. Jogador contra jogador. Pode ser. Podemos jogar assim. Portanto. Vamos lá buscar jogadores. Para jogar então esta batalha. Em que vamos então encarnar o cavaleiro. O guardião da parte da facção. Cavaleiros. Os cavaleiros já estavam lá redondos. Mas é muito giro. Eu gosto bastante desta época. Temos então aqui vikings, chamurais e cavaleiros. Eu adoro estas cenas de... Estas cenas antigas. Castelos e essa coisada toda. Não é aquelas coisas tão futuristas como existem. Os jogos são todos por esse lado tudo futuristas. Isto aqui é mais... Se calhar... Digamos assim... Muito exagerado. Uma comparação. Senhor dos anéis. Claro que nós estamos a lutar contra o Sauron. Mas é uma espécie... É uma espécie de... Forte Ribeirinho. Basicamente é o local onde nós estávamos a lutar. Temos aqui chacina. Passivos. Nervir e tal. Portanto temos aqui vários, vários itens. Que podemos usar com o analógico. Portanto com o analógico nós podemos então usar estes itens. E é esse que se quer. Vamos então aqui avançar. Aí está. Bamei 4106 em tornação. Aí está. Tem um viking. Temos um assassins. Temos uma boa equipa. Vamos ver se conseguimos então fazer uma boa figura perante estes nossos companheiros de guerra. Vamos então esperar aqui que o resto do pessoal acabe de entrar. E de configurar o seu personagem para a batalha valer a pena. Faltam 8 segundos. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Aí está. Vamos então entrar no confronto medieval. Uma espécie medieval. Daquela área espetacular. Vamos lá então. Aí está. Netpeb é tudo nível 1. Nível 1. Nível 1. Ah pô. Isto realmente faz o match além das configurações do coiso além porreirinhas. Portanto temos aqui. E agora avançam uns contra os outros quando o jogo começa. Muito fixe pá. Aí está. Muito fixe. Trovoar e tudo. Isto é um ambiente fantástico. Mas eu acho que este jogo tem um ambiente espetacular. Para as batalhas. Envolve mesmo o jogador nas batalhas. E é que se quer num jogo que nos envolva na ação. Na jogabilidade. A história disto. Epá. Se calhar não é. Tão boa como se espera. Mas. Epá. O gameplay está lá. É isso que nós queremos. É jogar um player. Aliás. Isto basicamente deve ser. A base do multiplayer. Portanto temos aqui. Os jogadores estão a mover uma grua. Ou um arco. Ou que é aquilo. Estamos aqui então. Uma cinemática. E vamos lá então entrar. Isto é o nosso respawn point. Eu já aqui por este lado. Vamos tentar encontrar aqui um cavaleiro. Não um cavaleiro. Um inimigo. Isto é a zona A. Aí está. Estou conquistando a zona A. Certamente haverá aqui alguém. Que virá ao nosso encontro. Você capturou a zona A. Capturei a zona A. Vamos então já para a zona B. Você capturou a zona C. Oi. Está a reconectar. Aí. Está a reconectar isto. Ok. O gajo morreu. Está a usar muito. Os Vikings são muito mais fortes. Os Vikings são bastante fortes. Você perdeu a zona A. Aí depois perdi. Estava a lutar meu. Não consegui. Este jogo. Basicamente. Se quisermos ganhar o jogo. Temos que andar sempre juntos. Porque despachamos os adversários. Muito mais rapidamente. E muito mais facilmente. Agora um contra um. É mesmo. Além daquela cena de ter jeito. Mas não é. Estava no comando. Vamos então avançar ali para baixo. Você capturou a zona A. Oito! A levar para o X! Oito! A levar para o X! A levar para o X da cacetada. Eu espero que ele não venha atrás de mim. Ok, a nossa vida vai subindo. Não está lento. Tentar avançar aqui até à zona A. Já está a ser capturado. Podemos também ressuscitar os nossos amigos. Você perdeu a zona A. Não quis a reanimação. O gajo não ia chegar lá certamente depressa. Fazer então avançar. Mais um respawn. E ainda não consegui matar ninguém. Estou até a fazer aqui um duel mais ou menos correiro. Portanto, um confronto direto bastante acessível. Anda! Anda boy! O gajo é muito forte fisicamente. Os vikings são muito fortes. Já está a proteger bem além daquela cena. Sanguinário. Está-se a armar! Mas é, os cavaleiros não têm muito... É pá, perdem a vida muito facilmente. Não são muito ricos. Mas... É pá, fazem o Superbias cá. Temos além agora uma situação que pode acontecer de 2x1. e aqui sim vimos aqui uma situação já muito mais contemplada. Caiu! Uuuuh! Oh yeah! Estamos aqui com o Nabuchi. Ui, o que que é aqui? E aí? Um! E aí? Ah, o que é aqui? Uh! Ah! 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 Ok, ok Woohoo! Woohoo! Bora lá! Ah morreu! Ah morreu! Bora lá! Estou aqui a perder a muita vida, caraças! Vamos aqui a ressuscitar o nosso Comportiotra Aí está Nosso aqui o Power Up Você perdeu a zona C Quase que consegui Está com os meus compatriotas me conseguem ressuscitar Acho não, estou muito perdido em Estou muito perdido em Pronto, vamos lá embora Você perdeu a zona C Está com os seus nossos Eu quero tirar o meu Eu tenho tudo Ai 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 o que dá para matar o gás Nããããããããão Não faz isso Vá lá, vá lá, vá lá, não está quase a morrer. Vá lá, o gajo saiu. Não pode. Vamos conquistar aqui esta área. Não parece que ninguém está a conquistar. Está o Nobuchi. Aí vem. Você capturou a zona C. Onde está o gajo. Morte súbita. Morte súbita. Anda, anda. Epa, dois contra um é justo. É injusto. Morte súbita. Uh, bora lá, bora lá. Estamos quase a ganhar, estamos quase a ganhar. Você perdeu a zona A. Temos que irá a zona A. Temos que irá a zona A. Temos que irá a zona A. Comidíssimos. Vai, 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 vai,FALENTE. Você capturou a zona A Aqui lá abaixo Não há tempo para vencer Já não vou se cagar a tempo de fazer nada Devemos sucumbra Aí está a vitória do Cavaleiro portanto tivemos aqui alguma batalha com alguma influência portanto tivemos os usufruir se calhar todos os os objetivos portanto fomos capturar áreas fomos recapturar áreas Tivemos na luta de 3 contra 1 de 2 contra 1 1 contra 1 e o Cavaleiro ao Guardião por acaso um contra vikings o viking tem um poder muito mais avançado muito mais avançado muito mais forte e perdemos ainda um contra os vikings mas é muito hábil muito rápido e podemos se calhar percorrer as zonas capturar as zonas para garantir pontos muito mais depressa que os se calhar os outros que se calhar os outros e já dá para comprar fatos temos aqui algumas recompensas portanto temos aqui um inventário temos mais fatos temos ali um logotipo novo acho eu e assim portanto assim por ordens ok pronto ok estou pronto portanto pessoal estivemos a jogar com o Guardiã em For Honor do Ubisoft foi fenomenal eu sou NetWeb não se esqueçam de fazer like comentar e deixar o vosso subscrição se gostarem do conteúdo na Bench X e também no NetWeb System NetWeb is off com n n n n N n